O terceiro estudo sobre a origem do mundo, do Cláudice 2, da Biblioteca de Nag Hammadi, está rendendo bastante esse, eu achei que ia ser rapidinho, e está sendo muito interessante para mim fazer esse estudo com vocês, porque ele vai trazendo alguns elementos muito fortes da Kabbalah, e eu estou me forçando a dar uma estudada a mais, e aí a gente vai fazendo esse movimento juntos, eu estudo um pouco mais para poder trazer aqui para vocês, vocês me complementam com as reflexões de vocês, a gente vai entendendo junto, para mim está sendo muito rico isso. Hoje a gente vai ter também uma pequena digressão, mas vamos continuar seguindo com o texto sobre a origem do mundo, justamente para a gente entender melhor o que eles estão falando. Eu comentei no grupo do Telegram, com alguns de vocês, num áudio que hoje à tarde eu estava assistindo um evento acadêmico de um professor, PHD, alguma coisa assim, autor de livro, sobre o Plotino e os gnósticos, e ele estava justamente discutindo, ah, é a Sofia caída, a Sofia que não caiu, e o Demiurgo mal, Demiurgo bom, e quem é o Logos, e toda aquela coisa, e eu fico pensando como é complexo, às vezes a gente pega esses textos, e ainda mais que a gente está fazendo esse estudo continuado, que cada texto entra em detalhamentos diferentes, e às vezes muda um pouco lá dentro do sistema, um está mais na oitava, o outro está na sétima, os céus, os nomes mudam um pouco, mas para mim não interessa que a gente decore um esquema e cristalize esse esquema na cabeça, por isso que eu me preocupo muito, eu quero que a gente possa ter essa flexibilidade de ver os sistemas de cada texto, e a gente vai transitando entre eles, o importante para mim é que a gente consiga pegar o quadro geral, à medida que o quadro geral vai ficando fácil, os detalhes ali dentro a gente transita com eles, tem essa flexibilidade mental, às vezes eu recebo comentários no canal, não de vocês, de outras pessoas, que falam assim, não, mas a Barbelô não pode ser a pronóia porque o Yodabaô, assim, meio que corrigindo, como, ah, sua bobona, você não sabe de nada, sabe, e eu falo, gente, mas tudo bem, porque em qual texto, né, a gente tem que ver, o Barbelô no Apócrifo de João é uma coisa, lá no outro texto vai ser outro, né, no que que você está se baseando, então a gente pegar esse esquema que é essa unidade absoluta inefável, essa divindade que contém toda a perfeição, que é a dualidade em um só, que dá origem a uma luz, essa luz que movimenta, essa luz é o logos, a vontade, a luz que vem ao mundo, que é o Cristo, que é o Filho, que gera os leões perfeitos, os leões perfeitos tem uma quebra, tem um espaço do meio, esse meio se copia numa cópia embaixo, que é uma cópia dos de cima, que é equivalente, é assim, em cima como embaixo, né, se a gente tem isso na cabeça, o resto a gente transita os nomes ali dentro, porque é importante a gente entender o que que os gnósticos estão tentando trazer pra gente, né, tentando trazer, lidar com esse sistema da sombra em direção à luz, que são as formas perfeitas, para que através das formas perfeitas a gente atinja a unidade, a contemplação do um e uma iluminação, né, então dentro disso a gente transita nos textos, então eu tô fazendo essa chamada agora hoje, justamente pra gente não ficar tenso, porque eu vejo nos eventos acadêmicos, eles ficam loucos, eles ficam assim, não, mas esse aqui, nesse detalhe aqui em cima, esse tá em cima e no outro está embaixo, então não pode ser, mas na sua prática espiritual, o que que isso importa? Porque pra eles eles não tem, né, alguns até tem, alguns são pessoas realmente interessadas de alma, mas às vezes fica naquela picuinha, sabe, e é isso que eu não quero aqui, porque cada texto gnóstico a gente vai ter algumas diferenças, mas se a gente entender o sistema, a estrutura de trás desse monte de nome, aí a gente entende, ah tá, a gente tá aqui no mundo sensível, tem a divisão na alma, tem as cópias, as sombras que nos puxam pro caos, pro abismo, as luzes do Logos que nos chamam pra sabedoria de Sofia, e a gente vem e consegue entender o texto quase que intuitivamente, eu acredito. Então eu vou abrir o texto. A gente tinha parado, a gente tava vendo aquele monte de imagem, né, da angiologia, entramos um pouco na cabalá, porque vamos descobrir que Sofia sobe o Sabaô, Sabaô deixa de servir a ria da Baô, Sabaô vai pro sétimo céu, ele cria uma carruagem com o trono, onde os querubins guardam o trono de Sabaô, o bom, e Sofia se coloca na oitava, logo acima dele, e vai soprando no ouvido dele, contando pra ele como é o pleroma, pra que ele seja capaz de arquitetar o mundo aqui embaixo. Então percebam que, apesar da gente ter, em vários textos gnósticos, toda essa ideia de que é um demiurgo mau que cria o ser humano, que é o Iodabaô, o Samael, nesse texto aqui fica um pouco a ideia de que, na verdade, Iodabaô vai ser chamado o primeiro filho de Sofia. Mas toda a decorrência disso ainda vai ser responsabilidade de Sofia. Então ele é o primeiro porque ele é o caos, ele é o abismo, ele é o aspecto cego da matéria, então ele vai dar a nossa estrutura material. Mas nesse texto aqui, ele não é o regente do cosmos, ele tá lá embaixo, na escuridão do Tartar. Aqui o nosso regente vai ser Sabaô, que vai bater mais com aquela imagem de um deus bom, cercado de serafins, louvando com poderes de fogo e de luz que irradia, e tem vários anjos e arcanjos envolvendo eles. E o Iodabaô também, foi onde a gente parou no texto. Aqui, a gente parou nessa parte sobre a origem do mundo, de que aí o Sabaô senta-se ao lado de Zou e a vida. E eu fiquei pensando assim, até falei com vocês lá no Telegram, né? A Sofia, ela é como a alma do mundo que está acima, intermediando com o mundo criado. Então ela tem a visão da oitava. Então ela tem o plano, ela contém em si o conhecimento das formas perfeitas. E aí ela passa pra Sabaô, e aí o Sabaô faz o projeto arquitetônico. Ele que pega a imagem que a Sofia tá passando pra ele e projeta as imagens desse mundo. E como o Sabaô está ao lado de Zoe, nesse trono, no sétimo céu, Zoe é a vida. Então a Zoe que capacita que essa criação dele tenha vida e tenha esse reflexo da forma do mundo celestial, do mundo divino. Só que aí o Iodabaô vai começar a criar também as autoridades dele pra reger pra ele lá no caos. E a gente vai ter essa ideia de uma guerra nos céus, que é bem conhecida, assim, nessa cultura judaica, né? A ideia da guerra nos céus, os anjos caídos, essa história toda. Então vamos continuar hoje com a ideia de que Sabaô, então, cria uma igreja angélica. Aqui é uma tradução, né? A gente, inclusive, coloquei aqui a referência do vídeo, desse outro vídeo, Henrique Corban e Kartenhaus, Imaginal e Invisível, justamente porque eles vão falar disso, dessa ideia de que a verdadeira igreja é uma igreja celestial, é um palácio celeste. Não é uma igreja física, não é um centro administrativo, não é uma instituição, não é um prédio, mas essa ideia de uma congregação de filhos da luz, onde estão os serafins, os querubins, os seres de luz mais próximos do pleroma e eles intermediam com o pleroma. Aqueles iniciados, aqueles perfeitos, aqueles que estão no caminho de subir os céus, os Sabaô, ele cria essa igreja angelical. E aí a gente vai ver que tem essa ideia, como eu já disse na terça passada, em outras tradições bem comum. Não precisamos ir longe no maniqueísmo, que é gnóstico, vai ter ideia dessa cidade celestial, com jardins perfeitos e seres de luz, mas vai ter no budismo a terra pura, Tuxita, vai ter o próprio palácio de Odin, lá nos vikings, né? Tem essa ideia sempre de algo muito elevado, que é onde moram os verdadeiros deuses, né? E é isso que a gente vai ter aqui nesse judaísmo gnóstico. A ideia de que Sabaô cria uma igreja angélica e que muitas igrejas, aqui é eclésia, né? Nesse sentido espiritual de uma congregação de pessoas no mesmo nível espiritual e de seres angelicais. E muitas pertencem a ela, parecida com a eclésia que se encontra no oitavo. Então aqui a gente já tem a ideia de que há duas. Há aqui os que estão antes do limite e a que está logo depois do limite, como se fossem dois andares do mesmo prédio, né? Tem uma na oitava e uma no sétimo céu. A oitava é onde está a Sofia, a oitava é as portas do pleroma. Aqueles que entram na oitava é os que se tornam vivos, é os que não são mais como mortos. Toda aquela exortação que Jesus faz no Evangelho de Tomé, falando disso aqui, da entrada na oitava. Continua o texto. E um recém-nascido chamado Israel, ou seja, o homem que vê Deus e que tem outro nome também, Jesus do Cristo, semelhante ao Salvador, que está acima do oitavo, senta-se à sua direita num trono magnífico. Aqui eu até fiquei em dúvida, sem forçar a barra, mas eu fiquei em dúvida porque eu fui continuando lendo o texto e não há mais menções a Jesus. Talvez aqui seja só o Cristo, porque depois os copistas e os escrivos começam a acrescentar o nome de Jesus no meio. Não tem muito o tom de Jesus aqui no resto do texto, mas tudo bem, porque Jesus está transmitindo essa tradição judaico-gnóstica também. Mas a ideia de que aquele que vê Deus e que é semelhante ao Salvador é o Cristo. Cristo é identificado com essa ideia do Filho, do Salvador, daquele que vem diretamente do Pai Supremo. Que aqui o Pai Supremo dos gnósticos não é o Criador do mundo nem o Criador da humanidade. Sempre reforçando isso. E esses estão no oitavo. À sua esquerda senta-se um trono louvando a Virgem do Espírito Santo. As sete virgens se colocam diante dele, enquanto trinta outras virgens, com liras, arpas e trombetas nas mãos, o glorificam. E os exércitos todos de anjos o glorificam e o louvam. Ele, porém, senta-se num trono oculto, por uma grande nuvem luminosa. E não havia ninguém com ele nessa nuvem, a não ser Sofia Pistias, que lhe ensinava a respeito de todos os que existem no oitavo, para que a imagem daqueles pudesse ser criada, a fim de que o reino continuasse para ele até a consumação dos céus, do caos e de suas forças. Ou seja, tivemos a Sofia descendo ao caos, contemplando o abismo, surge o Dabaô, ele cria a matéria cega, ele começa a criar os arcontes. Um dos arcontes percebe que há uma luz de sabedoria que não corresponde à cegueira do caos, se eleva para o sétimo céu, recebe a vida, recebe a sabedoria, cria hostes angélicas, serafins, querubins, tronos, potestades, principados, arcanjos, anjos, etc. E aí cria-se uma comunidade espiritual, uma cidade celestial, uma eclésia, uma congregação de santos. Essa é uma cópia daquela que está na oitava. Tem a relação aqui com Cristo, o Logos, o Salvador, aquele que contempla diretamente Deus. E essa imagem de que há... Os gnósticos vão falar muito de Barbelô como o útero virginal, ou o espírito virgem invisível. Vão falar de Sofia como a mãe divina. No Impistofia tem a Virgem Celeste. Então tem essa ideia também do aspecto feminino virginal, que dá a luz. A música, as liras, as arpas, as trombetas, tem todos aqueles elementos da geologia judaica e cristã antiga. E essa ideia, que eu já falei agora no início, que a Sofia está na oitava ensinando a respeito de todos os que existem no oitavo, para que a imagem deles pudesse ser criada. Então aqui a gente ainda não tem animais, não tem o mundo como a gente conhece, não tem ser humano, né? A gente só tem essa processão de seres celestiais que estão dando forma ao nosso cosmo manifesto. E agora a Sofia vai falando da imagem dos que estão no oitavo, para que o Sabaô continue criando o reino até que a consumação dos céus, do caos e de suas forças, até a consumação, quer dizer, o fim de um ciclo. Aqui, o início de um cosmos, a geração do mundo cópia até que ele se complete e retorne num pra lá. Então, voltando à nossa imagem, que também não é para congelar na mente, é só para visualizar um pouquinho. Então temos os salvadores, os imortais, a Sofia, a Vida, o Sabaô, os arcontes, e o Dabaô abaixo, a substância cosa do caos e o tártir e a escuridão. Isso aqui é a nossa existência. Esse ovo de baixo. Então, a Pistofia isolou-o da escuridão, separou o Sabaô da escuridão, colocou ele na luz e convocou-o para que se colocasse à sua direita. Ela deixou, porém, o primeiro pai à sua esquerda. O primeiro pai aqui é o seu primeiro filho, que o seu primeiro filho é o Ialdabaô, é a serpente com cara de leão. Então, quando vocês verem nesse texto aqui, o primeiro pai é o pai do caos, é o pai da matéria. E aí, então, ela tem essa ideia agora da polarização da árvore da vida e da árvore da morte, que tem Sabaô, o bom, como aquele que está na luz, afastado da escuridão, e aquele que rege o caos e a escuridão na esquerda e o outro à direita, que não tem nada a ver com política aqui. Então, desde aquele dia, a direita foi chamada de justiça e a esquerda foi chamada de injustiça. Além do mais, todos eles receberam, por causa disso, uma ordem da Assembleia da Justiça, e a injustiça rege sobre todas as suas criações. Aqui é bem essêne a linguagem. A gente tem os filhos da justiça, o mestre da retidão, e os filhos da iniquidade, o mestre da injustiça, né? É a linguagem aqui, é a linguagem que a gente vê nos textos de Kuhn, lá dos essêneos. Essa divisão, essa dualidade, que não é um dualismo absoluto, é o dualismo dentro do nosso cosmos. Por isso que uma das nossas tarefas é unir dois em um e retornar à unidade plena. Só que, para isso, a gente tem que chegar ao pleroma, né? Então, aqui a gente ainda está sendo regido por um mundo dual. E aí o texto vai dizer que a injustiça vai reger sobre as criações. Complicado, né? Porque a gente vê o desequilíbrio no mundo. Então, quando o primeiro pai do caos, Yaldabaô, viu seu filho, Sabaô, e notou que sua glória era mais resplandecente do que todas as forças do caos, sentiu ciúme dele. Ao ficar irado, gerou a morte da sua própria morte. E esta se estabeleceu sobre o sexto céu. Sabaô foi arrebatado daquele lugar. E assim se completou o número das seis autoridades do caos. Sendo, então, a morte andrógina, ele a associou à sua própria natureza e gerou sete filhos andrógimos. Vou pausar aqui antes da gente terminar. Então, o Yaldabaô, a matéria cega, viu que Sabaô brilhava com luz longe da escuridão e percebeu que Sabaô, que era seu filho, só que o filho arrependido, tinha mais força que ele, porque ele tinha a sabedoria de Sofia e a vida, Zou, e guiando as suas ações. E aí ele sentia inveja, ele fica irado e ele gera a morte. No Apócrifo de João, a gente vai ter a ideia do Samael, ou Yaldabaô, gerando, fazendo o Adão cair até que ele se torna um mortal. Porque antes a humanidade é imortal. E aí Sabaô é arrebatado e gera-se as autoridades do caos, ou seja, as cópias da sombra. E aí eles vão gerando os filhos andrógenos. E aí, olha só, aqui a gente vai ter a geração dos vícios, a geração dos defeitos, das nossas impurezas, das nossas contaminações mentais. Novamente, é uma forma que os gnósticos estão usando para falar dos vícios que dominam a gente e causam sofrimento na nossa vida terrena. Veja só o nome dos sete filhos andrógenos do caos. Ira, pranto, suspiro, aflição, lamento, gemido e tristeza. E o lado fêmea deles, que eles têm sempre os dois nomes. Ira, de novo, a gente não sabe como é que está no original, desgosto, luxúria, suspiro, blasfêmia, rancor e belicosidade. Mantendo relações entre si, cada um procriou sete, de forma que perfizessem o total de 49 demônios andrógenos e encontrarão seus nomes e funções no livro de Salomão. Assim está no texto sobre a origem do mundo. Surgem os 49 defeitos, os 49 vícios, os 49 pecados, os demônios andrógenos e a orientação aqui de um terceiro livro sendo citado, o livro de Salomão. A gente sabe que, além do Eclesiastes, que é atribuído a Salomão, há outros textos nas chaves de Salomão. O jâmblico neoplatônico, lá no século IV, ele cita os seres demoníacos e egélicos no livro de Salomão. Então, corrobora essa ideia de que haviam textos que continham descrições bem detalhadas desses seres, inclusive no seu aspecto sombra, com seus nomes e como lidar com eles e como vencê-los, para o gnóstico antigo, para o cristão antigo, para o judeu, para aquela época, porque hoje a gente tem outra mentalidade, outro espírito do tempo. Mas, para eles, era normal lidar com esses temas. Tanto que os padres, os monges do deserto, eles vão para o deserto lutar contra os demônios. Mas não é o demônio do desenho animado infantil de hoje em dia, que é um diabinho chifrudo, que tem um tridente com fogo. Aqui é esses poderes, que são vários e que representam os vícios. E esses vícios que nos puxam para o caos, enquanto que o poder da luz, a hipnóia da luz, o Logos e a Sofia, com a sua sabedoria, tentam nos chamar para o alto, é um chamado para o alto. E essa vai ser a nossa grande jornada, a nossa grande guerra no céu, que é uma guerra interior também. O livro de Salomão, eu encontrei que o Jean-Yves Leloup comenta. O livro de Salomão, não posso dizer que esse que está sendo citado no texto, na Gramade, é o do Velho Testamento. Mas é interessante que esse livro da sabedoria, que é atribuído a Salomão, que tem a ver com Eclesiastes, é escrito num estilo. Aqui é o lado de trás do livro do Leloup. Escrito em um estilo e tem um conteúdo diferente do precedente. Apesar de seu ponto de partida ser a mesma lucidez. Tudo é ilusão e é impermanência. E a mesma constatação. A injustiça, a injustiça que a gente acabou de ver, reina entre os homens, acrescentando o sofrimento, a dor primeira, que é a dor de existir e de ser para a morte. Está vendo como bate? E o Dabaô gera a morte, de sua própria morte, aí gera seus filhos, que são os vícios, e causa o sofrimento e o reino da injustiça. Mas o livro de sabedoria acrescenta, Tudo é luz e tudo a luz voltará. E a sabedoria aqui é a Sofia. Depois a gente teria que ler e comparar, mas talvez esses gnósticos que redigiram sobre a origem do mundo estão fazendo uma referência a esses textos do Velho Testamento, que eles conheciam muito bem. Eles estão fazendo uma metalinguagem, eles estão dialogando entre os textos, porque eles assumem que os seus interlocutores conhecem. Porque são de um fundo judaico, mas vindo por uma tradição esotérica, uma tradição mais de mistério, misturando com outras tradições platônicas, etc., com os ensinamentos de Jesus, e aí eles vão dando outra roupagem. Mas eles têm essa base em comum. Então fica como curiosidade. Aí eu coloquei aqui imagens que nos remetem a essa ideia da árvore da vida e da árvore da morte, que é uma ideia bem cabalista. E aqui a gente vai ter... Eu peguei várias imagens meio que para ilustrar apenas, mas as raízes e a copa. E aqui são as dez sefiró e as dez sefirós invertidas para baixo, que é as clifó. Nessa época não existia o conceito de sefiró. Não tinha esse esqueminha que a gente conhece da Kabbalah do século XII, XIII, quando surge mais no Renascimento, no fim da Nédia Média. Mas já tinha os ensinamentos que deram base a isso. Já tinha a mística judaica e os ensinamentos esotéricos que sustentam esse tipo de ensinamento. Então eu achei que fazia todo sentido aqui a gente associar essa imagem da sefiró e das clifó, árvore da vida e árvore da morte. Assim como Sabaô tem os seus seres de luz e seus arcontes representando as virtudes, a gente vai ter Samael ou Yodabaô representando os vícios e gerando sua prole, sua gênese de seres da sombra, como um reflexo que se esconde da luz. Então eu trouxe um pouco para a gente ver sobre isso, o que é isso, já que a gente está lendo que o Yodabaô criou os seus filhos, que são os vícios, só me entender melhor o que é essa árvore clifótica. Novamente, é só a introdutória, só para a gente dar uma geral, não estou me aprofundando na Kabbalah, tá, gente? Mas talvez seja novidade para alguns de vocês. Então, o que é isso aqui? O que é essas dez que estão abaixo da terra, junto com a raiz, que estão invertidas? É a árvore clifótica, a gente vai ter sefiró, a sefira são da luz, e os clifas, ou clifó são a sombra. Ela é projetada abaixo da árvore da vida. Lembrem que no próprio texto aqui, da Gnóstico, da origem do mundo, é dito que os querubins e os serafins são os guardiões da árvore da vida. Então eles estão lá no sétimo céu, guardando a árvore da vida. E a árvore clifótica é projetada abaixo da árvore da vida. Clifa quer dizer concha, casca, ou meretriz. E a gente vai lembrar aqui da alma prostituída, a alma que quando cai se prostitui na matéria e precisa reencontrar o seu verdadeiro esposo. Ou quer dizer descarte. E aí a gente vai ver no início desse texto aqui que Sofia deu à luz, quando ela olhou para a sombra, ela deu à luz a um filho imperfeito, sem o espírito, e depois ela despeja o resto placentário nas águas do caos. Então aqui a gente tem a casca, a concha, a meretriz, o descarte. São as águas do caos, são os restos. A sombra sem pneuma, a sombra sem espírito. Exatamente isso aqui não é sobre a origem do mundo, é uma descrição que eu peguei, dando uma estudadinha resumida sobre o que é a árvore clifótica. É a descrição do Iodabaó. Ele é tudo isso. Ele é uma sombra sem espírito, ele é cego, ele é o filho imperfeito, ele é o aborto, ele é o descarte, ele cai nas águas do caos, ele rege o caos, e ele representa o que? As energias desequilibradas. A árvore clifótica, ela foi formada pelo excesso das forças emanadas de Keter, projetada nas águas inferiores, abaixo de Malkuth. Aí, para quem não tem a base, complica, mas é bem simples. Keter é a coroa, aqui no topo, é associada a Cristo, nos textos, como a coroa das luzes, o rei dos eons, a luz que vem do Einsof. E Malkuth é o mundo, a parte mais encostada na Terra, antes da árvore clifótica. Então, Keter é a coroa, Malkuth é o mundo aqui embaixo. Então, o que é? É as forças que emanam da coroa, que se projetam nas águas inferiores e vão para baixo de Malkuth. É o que a gente viu naquela imagem anterior. Os clifó não são espíritos, são receptáculos sem rumo que anseiam consumir a luz. São forças perturbadoras constituídas de elementos mais grosseiros. A luz que anseiam não se manifesta em Aciá, da forma sutil que se manifesta nos outros três mundos. Já vou explicar. Os clifós são desprovidos de energia pura e sugam dos habitantes de Aciá, ou seja, nós. É uma imagem bem negativa mesmo e aqui é a que a gente vai ter magia negra, esse tipo de trabalho negativo, essas forças trabalhando. Aciá é uma referência ao mundo próximo aqui. Malkuth aqui é aciá porque a Kabbalah vai dividir em quatro mundos, né? Aciá é o do ser humano que ainda não se levou, não chegou até o Cristo. Então, eles têm... As clifó, elas vão contaminar o nosso mundo. E olha que interessante, assim como nos textos gnósticos, aqui não é a descrição de um texto gnóstico, eu fui no material de Kabbalah para eu estudar. Mas é como nos arcontes. Os arcontes, no seu aspecto negativo, são invejosos, eles querem roubar o poder do ser humano porque eles não têm luz própria. Igual aqui as clifó, eles são receptáculos que querem consumir a luz, eles têm inveja da nossa luz, eles desejam roubar a nossa luz. E daí que nos mitos gnósticos é descrito os arcontes descendo para o mundo humano e violentando as mulheres e tendo filhos e tentando enganar. Toda essa força da sombra que se alimenta do nosso vício, que se alimenta da nossa luz, é representada pelas clifó. Pesado, né, gente? E isso não é... Não são espíritos. Não é uma coisa assim que você faz um... Vou fazer um exorcismo. Isso são forças muito mais arquetípicas. Não são serizinhos, né? São estruturas do mundo da sombra que impulsionam o nosso sofrimento. Então, as guerras, os crimes, as brigas, tudo isso é causado pela força dos clifó em nós. Que nos incita a sempre fazer o mal, a priorizar o nosso egoísmo. Então, entender isso, que assim como os... os sete que regem junto com Sofia e Sabaô, os sete superiores são reflexos do sete no pleroma, que são aspectos da luz que instigam a virtude, a gente tem esses aspectos assombro instigando o nosso sofrimento, o mal e a discordância e a inveja e o ciúme e a avareza e a luxúria e toda essa listinha que não é pra gente tomar como uma listinha moralista da gente, ah, eu não posso ser isso, não posso ser aquilo, mas a gente tomar consciência de que isso afeta a nossa vida, afeta o sofrimento que a gente causa a nós mesmos e aos outros. E aí a gente vai tentando lidar com essas forças. Então, vejam que na visão desses gnósticos e desses judeus, talvez, esse tipo de realidade espiritual é algo presente na vida deles, eles estão o tempo todo lembrando da existência dessas forças, os que conheciam sobre isso, e tentando evitar ser consumido por essas cascas que querem roubar a nossa luz. Então, a gente coloca isso na prática da nossa vida, no nosso dia a dia, não como um livro teórico, mas algo que a gente tenta viver, e aí a gente evita, é igual lá o Buda vai falar, que é o caminho para a iluminação, deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem e ser puro de coração. É bem simples, mas é uma prática diária de vida. Então, o que mais a gente sabe sobre os clifó, resumidamente? Eles manifestam as qualidades avessas ou contrárias dos outros três mundos. Os clifós são, portanto, o dejeto da criação, uma anti-estrutura da árvore da vida, por isso a árvore da morte, e por isso Jesus vai dizer que somos mortos, e estamos dormindo, e estamos embriagados, e deixe que os mortos enterrem seus mortos. A linguagem de Jesus é isso aqui, gente. É a linguagem daqueles que estão dormindo para o pneuma, que não estão despertos em suas consciências, que não ouviram a voz de Sofia e estão vivendo para sombras. Isso é estar morto. Seus habitantes são criaturas, aqui os habitantes das clifó, são criaturas titânicas, gigantescas, e aqui é um momento interessante, que executam o trabalho sujo de construir e sustentar o mundo material, como percebemos. Eles são perigosos quando estão desordenados, descontrolados, ignorados, ou não são conhecidos. Então, vejam que se nós aceitamos, ou entendemos, ou concordamos, que há uma centelha de luz presente em nós, que é possível que nós nos tornemos como Cristo, que há um caminho de retorno para a casa do Pai, que há uma centelha da hipnóia da luz, que há uma intuição espiritual que me leva à sabedoria e que me leva à união espiritual da minha alma com o Espírito e com Cristo. Se tudo isso é possível, se é possível eu ter um conhecimento que me liberta, uma agnose viva, então, eu não preciso temer a força dessas sombras, porque essas sombras são simplesmente o dejeto, o reflexo, aquilo que sustenta a matéria cega e não possui pneuma. Eu só preciso conhecer isso. não para curtir eles, não é para trabalhar com eles, cuidado, tem gente que se diz gnóstico por aí, mas trabalha com as clifó, mas conhecer justamente para conhecer a nossa sombra, para trazer para a luz, para iluminar a nossa consciência, para não deixar que aquilo que a gente ignora e joga para o nosso inconsciente continue gerando trauma na nossa vida, continue nos fazendo sofrer e sofrer o mundo inteiro. A gente olha para as notícias aí na mídia é sofrimento atrás de sofrimento. Maldade, egoísmo, é tudo essas forças dentro de nós fazendo a gente agir na inconsciência. Então, eles não são perigosos, eles só são perigosos quando eles estão descontrolados ou ignorados, porque aí a gente está na inconsciência. Quando a gente está na consciência, eles não têm poder sobre nós, pois nós possuímos o espírito e eles não. então nós iluminamos as trevas e as trevas não dominam mais. Tanto que lá no Evangelho de João tem uma passagem que eu sempre cito que eu gosto muito, que Jesus fala assim para, não sei se é para João que ele fala, ele fala para um discípulo, que se a luz que existe dentro de você é trevas, então grandes serão as trevas. A gente precisa aprender a brilhar a nossa luz. A nossa luz não pode ser as trevas. É um estímulo a gente buscar essa luz dentro de nós, esse reino de Deus que está dentro de nós. E aí, para contrastar isso, eu trouxe um trecho da regra da comunidade dos essênios, já que eu estou sempre dizendo que a linguagem é essa lá, eu vim provar um pouquinho. Vejam só, isso tudo que a gente está vendo, o que diz lá nos essênios? Do manancial da luz provém as gerações da verdade e da fonte das trevas as gerações da falsidade. Na mão do príncipe das luzes está o domínio sobre todos os filhos da justiça e eles andam por caminhos de luz. E na mão do anjo das trevas está todo o domínio sobre os filhos da falsidade e eles andam por caminhos de trevas. Por causa do anjo das trevas se extraviam todos os filhos da justiça e todos os seus pecados, suas iniquidades, suas faltas e suas obras rebeldes estão sob o seu domínio. Então, os essênios têm essa ideia de que há uma guerra entre filhos da luz e filhos das trevas e que há um príncipe da luz e um príncipe das trevas. Isso é uma ideia pré-cristã que foi assimilada pela igreja de outra forma, mas que se mantém. Mas essa guerra é uma guerra espiritual e o príncipe das trevas, enquanto a gente não cruza os portais do pleroma, ele ainda é capaz de nos derrubar. Por isso que ele está dizendo que se extraviam os filhos da justiça por causa do anjo das trevas. Tudo isso que a gente está falando aqui de filhos da falsidade ou de clifó é o que na Bíblia a gente vai ter como a imagem dos ladrões. Os ladrões que entram em nossa casa, que quem está atento, com plena atenção e sabendo, cuidando de sua consciência não permite que os ladrões entrem. É isso que Jesus está falando. E essa ideia de que é possível a gente, é um combate, é um combate espiritual, e a gente tem que caminhar na luz enquanto tem desluz caminhar no caminho da luz. É isso que a gente vai ver na linguagem bíblica. E a ideia de uma vida em comunidade porque isso fortalece a nossa alma quando a gente está sozinha é mais difícil. Em comunidade as luzes se acrescentam, se somam. Enfim, é só para ilustrar para vocês verem que eles realmente levavam muito a sério essas questões. Uma ilustração nórdica para vocês verem como é muito parecidinho. Também não é algo que dá para a gente aprofundar, mas um dia eu gostaria de estudar mais a tradição nórdica de Isablavatsky, que era uma das tradições de mistério muito, muito antigas que se perdeu. A gente só tem agora a estrutura, e claro que depois, assim como os maias e os aztecas se perdem depois nos sacrifícios humanos, a gente sabe que antes não era assim, os nórdicos também se perdem depois com violência e tal. Mas a gente tem a ideia de uma cidade celestial, o reino de Asgard, uma árvore que tem raízes muito lá embaixo e copa muito alta. Na raiz a gente tem a Nidhogg, que é uma serpente, mas tem essa ideia da serpente que está comendo as raízes e um dia vai matar a árvore, o fim de um ciclo. Na parte inferior a gente tem os infernos, o Nifelheim, o Jotunheim, que é onde está os Jotuns, que são gigantes. A gente acabou de ver aqui na Kabbalah que é onde estão as criaturas titânicas e os gigantes que realizam o trabalho sujo. Nos nórdicos a gente vai ter essa ideia também. Esses seres grandalhões e violentos estão abaixo da terra. Em Midgard está o ser humano, justamente no meio, ali onde está a Malkuth, que divide a árvore da vida com a árvore da morte. Temos o ser humano. Temos uma ponte que o ser humano precisa trilhar de sete cores em direção ao reino celestial e todos os outros seres que envolvem tudo isso. A gente vê como as mitologias esotéricas têm uma conexão, porque talvez sejam formas de expressar as mesmas verdades, de uma caminhada, de uma jornada espiritual e todos esses seres que envolvem o nosso cosmos. e aqui só uma outra imagem para ilustrar só para vocês gravarem. Aqui, sim, antes que perguntem, é o enforcado do tarot. Não tem nada a ver. Pode ter a ver, mas não tem a ver necessariamente com a carta do enforcado. Na verdade, a gente tem com as dez sefiró e as dez clifó e as duas extras que tem a secreta, a gente tem vinte e duas e aí tem as vinte e duas cartas do tarot, tem quem vai fazer um estudo do esoterismo dentro das vinte e duas, clifó e sefiró comparando com o tarot, o pessoal gosta disso. Eu não conheço, então não vou palpitar. Mas, novamente, mostrando que há essa ideia do mundo refletido para baixo. Nesse sistema aqui, eles estão relacionando com o quaternário inferior, para quem gosta de teosofia. Aí tem a mônada, a supramônada e o einsof. Enfim, são sistemas para a gente ir só entendendo um pouquinho, quem sabe. Sempre lembrando que a ideia do Adão Kadmon ou do homem perfeito, lá que a Madalena tem que se tornar como o antropos, é a sefiró completa com sua coroa e o homem perfeito, que é crucificado na matéria, mas depois se eleva acima em direção à luz das luzes. Então, eu estou fazendo uma miscelânea aqui com vocês, eu sei que eu estou jogando muitas coisas de muitas fontes, mas acho que conecta muito com o nosso texto e os gnósticos faziam muito isso, eles iam pegando e tentando explicar essa cosmologia deles, esse esoterismo iniciático deles a partir de fontes que dialogam entre si. E, lembrando, uma frase do Jung que eu acho muito boa, que nenhuma árvore pode crescer aos céus a não ser que suas raízes toquem os infernos. Ou seja, aquela ideia de que, eu não vou voltar aos slides, mas aquela ideia de que esse reflexo do caos e da sombra faz parte da estruturação do nosso mundo material e que, portanto, é necessário e que a alma vai cair e ela vai ter que fazer essa jornada, acho que o Jung concordava, por isso que ele gostava tanto dos gnósticos. Então, a gente conhecer esse aspecto sombra não é a gente se associar a ele nem a gente trabalhar com ele, porque esses seres da sombra são aqueles seres que, no nosso mundinho torto, cinzento por aí, são esses que pedem favor, que pedem sacrifício, derrabamento de sangue, favor pessoal, faz mal para os outros, né? Essas coisas que fazem por aí que eu não gosto nem de mencionar, mas vocês sabem que existem. Os seres da luz, eles não trabalham a partir de favores, pelo contrário, a gente manifesta uma afinidade espiritual, a gente caminha com eles em direção à luz, a gente invoca a ajuda deles e eles só vencem a essa troca de afinidade e que a nossa virtude se torna como a virtude deles, então é um trabalho conjunto. Nunca é algo assim no subterfúgio, na troca, fazendo mal para o outro, priorizando o egoísmo, isso são coisas das Clifó. Então, às vezes, a gente vê muitas coisas que são chamadas de espiritual, trabalho espiritual, etc., e não, coisas das sombras. A gente precisa conhecê-las para não ser dominado por elas, mas eu gosto dessa imagem do Jung, a gente precisa ter essa jornada de mergulho, igual a Persephone mergulha lá nos infernos e depois ela retorna na primavera com sua mãe, Deméter. Estou misturando tudo hoje. Vamos voltar para o texto, eu vou ler os comentários de vocês agora, porque aí a gente vai voltar para o texto da origem do mundo depois dessa digressão. Aqui, o Renato fez um comentário muito bacana, que essa ideia da casca das Clifó é a casca que protege a semente até estar madura, e que uma vez madura, a semente destrói a casca e começa a crescer. E é exatamente o trabalho que a gente faz, de despertar a semente de luz em nós para poder vencer a força das sombras e iluminá-la. Só que aí, nesse momento que a gente ilumina, a gente destrói a casca. E por isso, há uma tensão. Essa ideia também que a gente está vendo aqui vai ser a ideia que aparece no hino da pérola, que tem que mergulhar no fundo do oceano, vencer a serpente, que é uma serpente negativa nesse hino, para conseguir retirar a pérola do fundo. E, para isso, esse príncipe que vem do Oriente, ele precisa viver a experiência na terra escura, que é o Egito, que até quer dizer terra escura. Então, ele precisa vir para a terra escura, igual aqui os céus e a terra, e o caos, a água escura, e lá na água escura retirar essa semente. Essa antistrutura é essencial no processo de criação. Se não tem a raiz, não sustenta a árvore. Aquela questão, nós precisamos, a raiz tem que ir lá no fundo, na sombra, para poder realizar o trabalho sujo, como ele disse aí, mas ele é necessário. Porque aí a semente, ela precisa desabrochar para vencer a resistência da terra e começar a crescer em direção ao sol espiritual. Mas, para isso, as raízes têm que estar firmes. E aí a gente... Ir na raiz não é a gente se enterrar. Aí é que está a sutileza. É, o problema é que a gente se identifica, na maioria das vezes, com a... com a... A gente se identifica. Então, toda ali, com aquela própria casca, como vocês estavam aí falando simbolicamente, não é? E nos perdemos nisso aí. Esquecemos que somos semente e que precisamos germinar e crescer. E vencer esses limites, não é? Que a terra nos põe. Mas vamos voltar para o sobre a origem do mundo, que temos um tempinho ainda para ele hoje, gente. Onde estávamos? O Yaldabao criou os 49 vícios, né? Era aí que estávamos. Por isso que a gente entrou nas Clifó, na Árvore da Morte. Bom, com relação a isso, voltando no sobre a origem do mundo. Com relação a isso, Zoe, a vida, então, a Árvore da Vida, em oposição à da Morte. Vejam aqui os símbolos sendo usados nos personagens, gente. A vida que vive com Sabaô, no sétimo céu, criou os sete forças boas andrógenas. Eis os nomes. Aquele que não é ciumento, o abençoado, feliz, o leal, aquele que não é invejoso, o bem amado, o confiável. Quanto às fêmeas, eis seus nomes. Paz, alegria, regozijo, bem-aventurança, verdade, amor e fé. Pistes. Muitos espíritos bons e sinceros derivaram deles, desses. Mais uma referência. Encontrarão as suas realizações e funções em o esquemata do irmamene do céu que está abaixo dos doze. Irmamene é o destino, né? O destino amargo. Então, que é divino também. Então, tem um texto, mais um que a gente não tem, se perdeu lá nas areias do Egito. Tem um texto que fala sobre o destino do céu que está abaixo dos doze. Seria que os doze do pleroma, lembram que são doze eons junto com Cristo? Abaixo dos doze tem um céu e um destino que se sobrepõe à humanidade. Fiquei curiosa. Quando o primeiro pai, que é o Eldabaô, aqui primeiro, gente, eu estou reforçando que é só para a gente não confundir com o pró-pai ou pró-topata de outros textos gnósticos, que é o pai primordial, que é o abismo, que é o um, o um lá do Plotino, é chamado de pró-pai nos gnósticos, às vezes, que é o primeiro pai, mas do um, aqui é o primeiro no sentido de o primeiro que foi gerado. Então, é sempre uma referência ao Eldabaô. Quando o Eldabaô viu a imagem de pistas nas águas, se entristeceu, especialmente quando ouviu a sua voz, que se parecia com a primeira voz que o chamou fora da água. E quando soube que fora esta que lhe deram o nome, ele gemeu e ficou envergonhado de sua transgressão. E quando soube de fato que um homem iluminado e imortal existia, próximo a ele, ficou muito perturbado, pois já tinha declarado a todos os deuses e seus anjos, sou Deus, nenhum outro existe além de mim. Teve medo de que soubessem que outro existia diante dele e que o condenassem. Ele ficou constrangido, envergonhado, percebeu a sua pequenez, mas agiu como um tolo infantil. Então, como um tolo, porém, menosprezou a condenação, porque a Sofia disse está enganado, Samael, que quer dizer Deus dos cegos. E aí mostrou para ele a imagem do homem celestial. Está assim no Hipóstase dos Arcontes, está assim no Apócrifo de João. Então, ele viu a imagem do homem celestial, teve vergonha, percebeu que estava errado, mas bateu o pé e não admitiu seu erro, porque é um tolo. Então, ele agiu imprudentemente, dizendo, se existir alguém a meu lado, que apareça para que eu possa ver a sua luz. E imediatamente, eis que uma luz saiu da oitava que está acima e atravessou todos os céus da terra. Só faltando um ponto que é sobre isso, gente, essa questão do homem, a gente está falando da árvore da vida e da árvore da morte, na árvore da vida tem a imagem do Adão Kadmon, mas veja que ele aparece na Sefiró, na árvore da vida, como uma imagem do homem celestial, porque o homem mesmo, ele está lá junto ao pleroma, acima do Cristos, e ele que se reflete embaixo e gera a cópia na imagem aqui que a gente tem. Então, o Yodabaô, ele vê essa imagem e ele percebe que existe algo muito além dele, muito mais acima. E daí que surgem esses sentimentos dele, de vergonha, mas de não querer dar o braço a torcer também. Então, ele vê essa luz da oitava e atravessa todos os céus da terra. Os textos são bem parecidos entre si, mudam algumas coisas, mas a estrutura é bem parecida. À medida que o brilho da luz ia aumentando, o primeiro pai, atônito, viu o quanto ela era formosa e ficou com muita vergonha. Com o aparecimento da luz, uma forma humana maravilhosa se foi revelando dentro dela e ninguém mais a viu exceto o primeiro pai e pronóia que estava com ele. Que pronóia é a presciência. É a mente que percebe as coisas, mas numa mente inferior. É a pequena pronóia aqui. A sua luz, porém, apareceu a todas as divindades dos céus, o que causou o grande transtorno a elas. Então, todos viram. Não foi só o Yaldabaú que viu. Todos viram. Aqui na imagem é os tronos e os querubins que a gente viu na terça passada. Quando pronóia viu o anjo, enamorou-se dele. Ele, no entanto, a abominou, pois ela se encontrava nas trevas. Pronóia sentiu também o desejo de abraçá-lo, mas não foi capaz disso. Quando se viu incapaz de deixar de amá-lo, ela derramou sua luz sobre a terra. Naquele dia em diante, esse anjo foi chamado Adão Luz. Aqui é o Adão Cadmon, o homem luminoso, o homem celestial, que é interpretado como o homem luminoso de sangue. E a terra estendeu-se por cima dele, Santo Adamas, que é interpretado como a terra sagrada semelhante ao aço, ou adamantina, a terra inquebrantável. Todas as autoridades naquela época começaram a honrar o sangue da virgem e a terra purificou-se graças a este sangue. Mas a água purificou-se particularmente graças à imagem de Pichossofia, que se manifestará como o primeiro pai nas águas. Agora a gente entrou a Pichossofia aqui no meio da história. Ela também se manifesta nas águas com sua imagem. Foi com razão, além disso, que eles disseram através das águas. Aqui é uma referência ao Gênesis. Uma vez que a água benta confere vida a tudo. A água abençoada, né? Confere vida a tudo. Ela purifica também. Do primeiro sangue surgiu o Eros, o andrógeno. Então vejam que esse parágrafo acontece várias coisas. Temos a imagem do Adão Celestial, que é um homem luminoso e sanguíneo. Então ele aqui ainda, ele já tem um poder mais do cosmos. Ele não é só do pleroma, né? Ele tem uma substancialidade. E a ideia da Terra Sagrada, do sangue da Virgem, a água que purifica, a imagem de Pichosfia e da água que purifica, né? O batismo das águas, como as primeiras iniciações também. Mas surge aqui também Eros, que é lá dos gregos, né? Que é esse amor, né? Que vai ser corrompido, mas também representa o amor do Logos, o amor divino. Esse Eros que nos eleva, que faz a alma, né? Se enamorar do Anjo de Luz. Então é um caminho também de união espiritual e de ascensão. Achei um Eros estilizado aqui, achei bonitinho. A sua natureza masculina é ímeros, porque é o fogo que veio da luz. A sua natureza feminina é a de uma alma sanguínea e deriva da substância da pronóia. Estão falando de coisas altamente complexas aqui, gente. A substancialidade espiritual da nossa alma. Ele é de uma beleza notável, possuindo mais encanto que todas as criaturas do caos. Quando todos os deuses e seus anjos viram Eros, ficaram fascinados. Mas quando ele se manifestou no meio deles, queimou-os a todos. da mesma forma que muitas lâmpadas são acesas por uma única lâmpada e a única luz permanece sem que a potência da lâmpada fique reduzida. Eros também difundiu-se em todas as criaturas do caos e, contudo, não ficou diminuído. Do mesmo modo que Eros surgiu do ponto central entre a luz e a escuridão e da mesma forma que no meio dos anjos e dos homens se foi consumada a relação sexual de Eros. Desse modo, também brotou o primeiro prazer sensual sobre a Terra. Aqui o Eros ele vai representar esse fogo que vão chamar de forra de alguns, eu acho, que vem e preenche todas as criaturas da Terra e queima todas as impurezas e é uma luz que não diminui e que preenche todo o cosmos. É um fogo Logos. que nem tem lá no livro do Alberto do Mistério da Ética e ele coloca o desejo sobre a Terra o desejo aqui no sentido também de pulsão de vida de querer unir-se ao Espírito porque o desejo ele vai ter sempre um aspecto sombra que é o que nos corrompe mas o aspecto luz é esse desejo da alma buscar o Espírito da amante unir-se ao amado espiritual que é a força de Eros a força do Logos que faz a alma abandonar a sombra e buscar a luz eu achei muito bonita essa passagem sobre a origem do mundo o que ele diz ainda o homem sucedeu a Terra a mulher sucedeu ao homem e a reprodução sucedeu ao casamento agora aqui a gente deu um pulo vocês percebem que a gente estava num âmbito super celestial agora começa a ter mais substancialidade tem a Terra tem o Sangue e aí vem o Eros e preenche todo o Cosmos e espanta todos os seres vivos com seu amor com seu poder com sua luz e aí vem o homem a mulher e o casamento e a morte que sucede a reprodução aqui a gente começa a ter os seres e aí vem as árvores tem várias árvores nesse texto eu fui ilustrando elas depois de Eros brotou a videira do sangue derramado sobre a Terra aqueles portanto que beberem do vinho adquirirão desejo sexual depois da videira uma figueira e uma romanzeira brotaram na Terra junto com o resto das árvores segundo a sua espécie tendo a sua semente derivada da semente das autoridades e de seus anjos então aqui novamente aquela ideia de que os arcontes e as autoridades vão colocando na humanidade a sua semente e isso vai dar as qualidades da nossa alma e as nossas inclinações espirituais ou não aqui a gente tem a figueira e a romazeira em seguida a justiça criou o paraíso maravilhoso agora a gente voltou para o tema da justiça e da injustiça lembram lá dos essênios e a eclésia angelical e o paraíso maravilhoso este encontra-se fora da rota da lua e da rota do sol na terra do desejo ao leste no meio das pedras a gente tem uma localização e o desejo se encontra no meio das árvores pois estas são formosas e altas e a árvore da imortalidade ou a árvore da vida que nos torna realmente vivos como foi revelado pela vontade de Deus está no norte do paraíso a fim de dar vida aos santos imortais que surgirão dos corpos moldados da pobreza na consumação do eon então os imortais que surgirão dos corpos moldados da pobreza aqui de baixo na consumação do eon ora a cor da árvore da vida parece-se com a do sol e seus galhos são formosos suas folhas parecem-se com as do cipreste eu pus o cipreste aqui que eu lembrei da palestra que eu dei sobre o natal simbólico e o símbolo do pinheiro triangular e que vence o inverno e permanece sempre vivo e a árvore da vida que está sendo associada a isso também seus frutos são como cachos de uvas brancas sua altura alcança o céu e a seu lado encontra-se a árvore da agnose que detém o poder de Deus então temos duas árvores a da vida e a do conhecimento a sua glória parece-se com o brilho intenso da lua e seus galhos são formosos suas folhas são semelhantes às folhas da figueira e seus frutos são parecidos às tâmaras frescas e saborosas e isso está no lado norte do paraíso a fim de despertar as almas do estupor causado pelos demônios aqui é daimônias na verdade e fazer com que elas possam chegar à árvore da vida comer do seu fruto e condenar as autoridades e seus anjos então daqui a gente tem uma descrição quem gosta dessas descrições pode até botar aqui norte leste fazer o esqueminha tem alguns textos gnósticos que é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente mencionar como o apócrifo de João que vão associar o Éden ao paraíso das ilusões criado para manter o ser humano ignorante preso aos sentidos e esquecendo da sua origem mas também tem como aqui a gente está vendo a ideia desse paraíso que é o pré-queda então só para a gente não confundir a gente tem que ter consciência disso que há a visão do Éden ilusório que é a prisão e há a visão daquele paraíso pré-queda que é antes do conhecimento do bem e do mal antes da humanidade começar a sua jornada ainda está ali junto aos seres celestiais ainda não se consumou a guerra só para a gente ter essa noção de que há essas duas visões a consumação dessa árvore está escrita no livro sagrado como segue tem mais um livro citado aqui o escribo aqui gostava de fazer referências faltou aqui só a nota de rodapé tu és a árvore do conhecimento que está no paraíso da qual o primeiro homem comeu e que abriu a sua mente de forma que ele se enamorou de sua coimagem a sua contraparte feminina e condenou as outras imagens e as abominou um detalhe aqui aqui também aparece no apócrife de João essa ideia de que o Adão quando ele reconhece a sua verdadeira contraparte feminina ou seja a sua alma intuitiva a sua luz interior ele desperta a sua mente do esquecimento e do sono que se encontrava e aí ele é expulso do paraíso mas essa ideia positiva de se enamorar da nossa própria contraparte feminina e abominar as outras imagens ou rejeitar as outras imagens igual tem aqui condenar as autoridades e seus anjos aqui aquela visão de não ser mais dominado pelas forças arcônticas a gente não está mais absorvendo o que é a imagem é aquilo que é puro e perfeito que vem do peroma então a gente não é mais influenciado pelas imagens da falsidade a gente reconhece a nossa própria contra imagem e a gente se une e dois se tornam um e é um pouco isso que esse texto está trazendo então depois disso brotou a oliveira tem uma oliveira aqui embaixo para purificar os reis e supremos sacerdotes da justiça que surgirão nos últimos tempos a oliveira surgiu agora a luz do primeiro Adão aquele celestial em razão da unção que irão receber o azeite aí aqui tem o batismo com a água batismo com óleo que tem lá João Batista mencionando que ele batiza com água mas Jesus vai batizar com fogo são etapas no caminho espiritual a primeira psique a alma no entanto amou Eros aqui o mito de Eros e psique que estava com ela e derramou o seu sangue sobre ele e sobre a terra e desse sangue então brotou a primeira rosa do espinheiro sobre a terra um toque de alegria na luz que iria surgir na selva o mundo começa a ser banhado com a beleza com o belo e o bom depois disso brotaram na terra do sangue de cada uma das virgens das filhas de Pronoia as flores formosas e perfumadas cada uma segundo a sua espécie ao enamorarem-se de Eros as virgens derramaram seu sangue sobre ele e sobre a terra depois de terem ocorrido essas coisas todas as ervas germinaram na terra segundo a sua espécie e contendo dentro delas a semente das autoridades e de seus anjos depois dessas coisas todas as autoridades criaram a partir das águas todas as espécies de animais selvagens répteis e aves cada um segundo a sua espécie contendo a semente das autoridades e de seus anjos está bem detalhado aqui nesse texto da origem do mundo eu fiquei pensando nisso que no no Gênesis bíblico a gente tem lá Deus criou o mundo sete dias os animais Adão acabou aqui a gente ainda agora a gente chegou nos animais eles estão detalhando todos os céus celestes todo o resto do mundo antes mas antes de todas essas coisas ao surgir no primeiro dia Adão Luz aquele Adão Luminoso permaneceu assim sobre a terra por dois dias ele deixou a pronóia terrena no céu e iniciou a sua ascensão em direção a sua luz e a escuridão imediatamente caiu sobre o mundo o mundo todo Sofia desejando receber uma autoridade de Piste Sofia aqui ficou confuso que se encontra no céu inferior criou grandes luseiros e todas as estrelas e polos no céu para luzirem sobre a terra e aperfeiçoarem os signos cronológicos as épocas específicas os anos meses dias noites e segundos etc e tudo que estava acima do céu ficou assim ordenado Adão Luz desejou entrar em sua luz isto é na oitava e não conseguiu devido a pobreza que se misturou com sua luz quando ele vem ao mundo ele é contaminado pelas sombras então ele criou um grande eon para si e nesse eon ele criou seis eons e seus mundos perfazendo um total de seis e que são sete vezes mais formosos que os céus do caos e seus mundos no entanto todos esses eons e seus mundos existem dentro da região infinita que se encontra entre o oitavo e o caos o qual ele está abaixo dela e estão incluídos no mundo que pertence à pobreza se desejarem conhecer a disposição destes encontraloão descrita no sétimo cosmo de Herálias o profeta aqui a descrição tem dois pontos um ponto importante de mencionar para quem tem o meu livro da agnose de João se vocês forem lá no apócrifo de João no finalzinho dele quando o texto termina tem um poema e é o poema da pronóia percebam que aqui há várias vezes a menção a essa pronóia terrena a pronóia que está nas sombras e que se enamora da luz de Eros da luz do amor esse hino da pronóia no final do apócrifo de João vai falar sobre o poder de luz chamado pronóia que vem do pleroma e mergulha no caos e na escuridão e fica presa no cárcere e três vezes tem que descer e cantar hinos para se libertar de seus carcereiros então eu acredito que seja uma referência bem parecida ou talvez até da mesma ensinamento a mesma pronóia essa ideia da feminina que cai e que precisa se enamorar da luz novamente e retornar a sua origem também que vai se misturar um pouco com a história de Piches e Sofia é como se fosse tudo um pouco sinônimo aqui essa imagem de que o Adão ele tenta voltar para a oitava mas ele está entre aspas contaminado e aí ele fica a gente tem mais criações eu tentei pôr em um esqueminha mas dessa vez eu desisti porque são muito seis vezes sete vezes seis mas a gente entende um pouquinho porque aqui esse Adão ele cria também e olha só onde ele fica gente ele fica acima que são mais formosos que os céus do caos então ele tem um céu próprio e eles existem dentro da região infinita que se encontra entre a oitava e o caos que está abaixo dessa região o que que está entre a oitava e o caos gente olha só onde que está Adão que criou um mundo para si mesmo então aqui é essa ideia o Adão ele fica preso ele fica aqui ele fica preso aqui o caos aqui embaixo a oitava aqui em cima e ele formando aqui a imagem da Sefiró mas esse texto é antes desse ensinamento da Kabbalah mas tem aí que é a base ele fica desse espaço desse céu e ele vai se tornar o próprio caminho de ascensão espiritual para nós nós precisamos nos tornar como um homem completo e chegar na coroa então o texto vai dar mais uma referência de mais um texto que a gente não tem eu fiquei procurando juro para vocês e essa instigação a gente se libertar do caos e encontrar o nosso Adão celestial e nos tornarmos como antropos Jesus está ensinando Madalena a ser como um homem e o Levi disse vamos nós também nos tornarmos homens vamos todos e hoje a gente vai parar por aqui muito confuso gente e hoje a gente e hoje a gente vai dar mais vamos lá